Eu tenho andado bem, perdido, vagando por aí sozinho Agora que encontrei o caminho, faça o seu último pedido Porque nunca iam me soltar, quando eu estava solto, viu o que rolou É, agora a chapa vai esquentar F7 voltou, voltou, voltou Já tamo aqui contradizendo o karma, balança a mão no alto como se ela fosse uma arma O cara que achava bacana, ele não é de verdade, tá preso em cana Temos um novo xerife na cidade e é sem limite Então pensa, me testa, me imite, sua única referência que presta, não insiste Quando eu entra na cena, vê se se aposenta Você tenta enquanto minha reputação aumenta Venda, tem compra, lucro me agradeça O mercado cresce igual a recompensa em minha cabeça Os que falam de humildade são os piores Na verdade eu te acho desumilde por falar que eu não tenho humildade Então me esqueça, com ela meu nome mesmo Temo que nesse barco apenas eu remo Mas veja, F7 tá solta então Fique louca, o frete tá preso no porão Eu tenho andado bem, perdido, vagando por aí sozinho Agora que encontrei o caminho, faça o seu último pedido Porque nunca iam me soltar quando eu estava solto Tu viu o que rolou, é, agora a chapa vai esquentar F7 voltou, voltou, voltou Meu bem, quanto tempo, quase me esquece Porém, quem é vivo sempre aparece Sou simbólico e louco, diabólico É pouco em coma, alcoólico com sufoco Eu tenho problemas com o stress Já chego quente, não pago, parada em frente, é show pana Armado, range nos dentes, sem remitentes, sem grana Alcopone, cartão na manga, fome de vingança Meu nome não tem esperança, matar isso a mim não alcança Onde eu parei? Realmente não muito agradável Após o acidente fiquei com uma mente estável Minha mente com ego inflável Única coisa que acredito Nunca desistava em Dálama e me tornei suadista favorito Mas F7 não é estado de espírito O Fred voltou, mas fiquei preso, encarcerado e acredito Que era o que preferiam, pois queriam que eu sumisse E após isto virei sinal de perigo, sempre quero aviso Eu tenho andado bem Perdido, vagando por aí sozinho Agora que encontrei o caminho Faça o seu último pedido Porque nunca iam me soltar Quando eu estava solto, viu o que rolou É, agora a chapa vai esquentar F7 voltou, voltou, voltou Voltou, voltou, voltou